Olá, tudo bem? Sou o doutor Diceu de Castro, sou médico coloproctologista do Hospital Santa Marta e da Clínica Digestiva. O câncer coloretal, como todos sabem, é um tipo de câncer que acomete o intestino grosso, o reto e o ânus. Esse tipo de câncer, eles são originados de mutações genéticas, que inicialmente se desenvolvem lesões benignas, posteriormente passando para uma lesão maligna, ou seja, o câncer coloretal. Esse tipo de câncer, ele já acomete o intestino grosso e ele já é o terceiro mais frequente no âmbito do Brasil. Já em nossa realidade, no Centro-Oeste, ele já acomete, em segundo lugar, tanto homens quanto mulheres. Muito importante frisar dos hábitos de vida que podem ser fatores de risco para esse tipo de câncer, como consumo excessivo de gorduras saturadas, a baixa ingesta de fibras, consumo regular de álcool, consumo regular de tabaco, além de possuir uma história familiar de câncer coloretal. E todos os pacientes que possuírem algum sintoma gastrointestinal, como anemia, como dores abdominais, sangramentos anais, seja ele qual for, uma alteração do ritmo intestinal, procure nossa clínica para a gente poder fazer uma avaliação e, se possível, um screening precoce desse tão importante diagnóstico. E como que é feito esse diagnóstico precoce ou screening? Através de principais os dois exames, seja ele o pesquisa de sangue oculto, fecal, ou com o exame de colonoscopia, que já é um exame mais avançado, que é um exame que a gente avalia, que é o padrão ouro para a avaliação do intestino grosso e onde nós conseguimos detectar as lesões precoces. De acordo com a avaliação do seu médico, ele vai indicar o exame correto. No diagnóstico precoce, nós consideramos uma população de médio risco, pacientes acima de 45 anos, seja homem ou mulher, para estar fazendo essa avaliação através da colonoscopia, pacientes que possuem história familiar de câncer coloretal e pacientes que possuem algum sintoma gastrointestinal se adequam para a gente estar pedindo esse exame mais invasivo. Pacientes mais idosos devem passar para uma avaliação e nós vamos indicar o exame mais correto. Pacientes mais idosos devem passar para uma avaliação e nós vamos indicar o exame mais correto. Pacientes mais idosos devem passar para uma avaliação e nós vamos indicar o exame mais correto.